Eu sou a Luísa Vono, criadora desse movimento Mulheres de Impacto, pra você parar de aceitar esses comportamentos ruins dos homens, aprender a se posicionar, dando um basta nesses caras que não querem um compromisso, pra você se conectar com os caras certos. Aliás, pra isso vai rolar Maratona Conquista na Prática, com bastante repertório, essas frases que eu falo, a forma que eu uso na minha vida, ensino pras mais de 5 mil alunas que eu tenho hoje, né? Então, pra você conquistar a pessoa certa, beleza? Participe clicando no link que tá aqui, fazendo o seu cadastro, pra você receber as informações. Gostaria de saber como abordar melhor a questão do sexo. Recentemente eu fiquei irritada com um rapaz legal, que tava indo muito pra esse lado sexual, e eu falei pra ele me procurar no futuro, caso ele quisesse um compromisso sério. O rapaz ficou sem reação, pois ele realmente era legal, e sentimos alguma química. Depois, refletindo, eu vi que a irritação era resultado do reflexo de um espelho. Refletiu o fato de que eu também gostaria de fazer sexo assim, livremente. Sinto falta, claro. No entanto, eu gostaria que fosse dentro de um contexto de compromisso sério, no casamento de preferência. Então, sobre isso aqui, primeiro que eu percebo muita confusão. E aí, quando eu for falar isso com um homem, eu vou falar com tanta confusão, que vai afastar realmente. Mas vai afastar não porque o cara quer sexo, e na minha visão, isso tem que esperar. Não é porque ele não respeita isso. É porque ele tá lendo só incoerência, incoerência, não tô entendendo nada, tô entendendo nada, essa mulher não sabe o que ela quer. Não é porque ele discorda de você, não é porque ele quer sexo logo, não é porque... Ele vai afastar porque ele não tá entendendo o que é. Porque quando você escreve, só de ler isso aqui, a gente já percebe quanta confusão tem sobre o assunto. Eu não tô bem resolvida com o negócio do sexo, tanto é que eu já fui casada, mas agora eu quero que espere, mas eu queria livremente, e aí o cara que quer livremente me incomoda, porque na verdade eu é que queria aquilo. Então, é muita confusão. E aí eu quero que o outro me entenda, mas nem eu tô me entendendo. Gente, não tem milagre. Não tem milagre. Para de esperar que o homem resolva os seus problemas, que o homem te entenda, que o homem chega e fala assim, claro, meu amor, vamos ter sexo depois do casamento, que lindo que você trouxe. Você não sabe o que você quer. Gritou incoerência, o homem sai ocorrendo já. A gente usa mais palavras que os homens, a gente tem um campo visual maior que os homens. O cara é limitado, tá? O cara é limitado. O cara faz uma coisa de cada vez, o cara presta atenção numa coisa por ver. Aí você traz lá confusão, o cara fala assim, ah, muito confuso, eu não entendi nada, é melhor eu partir para a próxima. Ai, Luísa, mas nossa senhora, a gente faz um esforço danado, e os homens... É o que é, gente. É o que é. Então, ou você se entende, e entende o que você quer, o que você busca, o que você aceita, o que você não aceita, o que é importante para você, ou o cara também não vai entender. Como que você pode abordar isso com o homem, se está confuso para mim, que entendo do assunto, que estou aqui tratando o assunto, provavelmente se está confuso para você. Primeiro passo, organizar as ideias para você. Então, na pergunta que você trouxe, eu convido você a refletir sobre alguns pontos aqui. Gostaria de fazer sexo assim, livremente. Primeiro, o cara não estava fazendo sexo, ele estava falando sobre o assunto. O que você está chamando de fazer sexo livremente? Porque não é o que ele estava fazendo, ele estava falando sobre, ele trouxe o assunto. Falar sobre sexo não é igual fazer sexo. Sexualidade é a gente falar sobre isso, é usar a nossa sensualidade, é estar no campo D, mas não é fazer de fato. Sexualidade é diferente de fazer sexo. Então, o cara traz sexualidade, e você interpreta como fazer sexo livremente. Então, é importante que você tenha clareza sobre isso aí. O que é para você fazer sexo assim, livremente? Porque isso não é o que ele estava fazendo. Ah, Luísa, mas era a intenção dele. Beleza. Então, se era a intenção dele, ok, mas o que é isso para você? Outra, qual seria o problema de você ter feito isso com ele? Ah, não é o que eu estou buscando para esse momento e tal. Mas você falou que é. Eu gostaria disso. Não, mas eu gostaria que fosse sexo livremente dentro do casamento. Ah, então, peraí. Então, não é livremente. Então, reflita sobre algumas coisas. O que é sexo livremente para você? Qual o problema de fazer com aquele cara? E eu não estou falando com essas perguntas que você deveria ter feito com aquele cara. Que você teria que ter dado espaço para ele. Não é nada disso. Eu estou trazendo clareza. Perguntas que tragam clareza para você. Aí você coloca assim. Dentro de um contexto de compromisso sério, no casamento de preferência. Então, preferência. Não é obrigatoriamente. Se você tiver um relacionamento que é sério para você e for legal, vai valer? O que é esse compromisso sério? O que precisa acontecer para que você chame isso de um compromisso sério? Devo falar isso, já que é importante para mim, logo no início? Deve. Desde que você tenha clareza sobre isso e coerência. Se você fala sobre isso e aí, lá para as tantas, você já entendeu que o amor foi solidificado, o compromisso já é sério, você vai para a cama com o cara e na cabeça dele aquilo não é amor solidificado, aquilo não é compromisso sério, ele vai ler como incoerência, ele vai ler outra coisa sobre você e aí ficou incoerente, aí o cara vai afastar, aí você vai falar o quê? Mas eu achei que estava sério, mas eu achei que não sei o que lá, mas a gente tinha um compromisso sério na sua cabeça, entendeu? Então, sim, tudo que é importante para você, fale sempre, gente, sempre, sempre, sempre. Fico em dúvida se devo falar sobre isso que é importante para mim logo no início, como abordar de forma livre? Exatamente assim, eu gosto, eu quero, mas eu, para mim é importante que isso aconteça depois do casamento. Se eu ouço isso de alguém, eu vou perguntar para a pessoa assim, é mesmo? Interessante saber isso sobre você. Por que que isso é importante para você? Você é virgem? É a pergunta que eu faria. E a pessoa vai me responder, não. E por que que para você agora é importante que isso aconteça depois do casamento? Você já foi casada? Ah, já fui casada. E no seu outro casamento foi depois do casamento? Ah, foi sim. Ah, legal, entendi. E agora para você, continua sendo importante que seja depois do casamento? Sim, é importante. Por que que é importante? Se a pessoa gaguejar na minha frente, eu já perdi o interesse, já perdeu a graça para mim, porque a pessoa não sabe por que que é importante para ela. Então, tenha muita clareza sobre isso, porque você vai conseguir falar sobre isso com leveza, com firmeza e com tranquilidade se você souber sobre isso. E aí Tchau, tchau.